E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez eu trago pra vocês mais um Point & Click, esse clássico, né? É... Point & Click clássico chamado Unavald. Acho que a tradução de Unavald seria algo como não declarado, não nomeado. O jogo se trata de um grupo de pessoas que tem uma conexão sobrenatural e eles caçam demônios pela cidade de Nova York, eu diria. Ou na região do Brooklyn, Bronx, esses lugares aí. Eu vou estar jogando aqui com vocês esse começo aqui. Eu provavelmente vou trazer esse jogo completo pro canal, né? Ele não tem legendas em PTBR, mas... Eu gostaria de trazer ele mesmo assim pro canal, espero que vocês gostem. Vou estar traduzindo o que der e dando o contexto da história. Eu não vou estar traduzindo os diálogos durante as falas, mas, vambora. Aonde é que eu tô? Parece que o cara... O que que tá acontecendo? Silêncio! Agora, a resposta é verdade. Você é um demônio, homem ou mulher? Demônio! O seu poder sobre sua mente está esforçando. O exorcismo agora! O exorcismo antes de eu ser forçado de destruir você! O cara tá me esorcizando! Lembre-se! Você é humano! Lembre-se! Dê-nos! Antes que o demônio regaça o controle! Meu nome? Dê-nos o seu nome! Meu nome? Ahn... Vamos lá. Não... Não... Aê, vambora. Alguma coisa sobre o meu passado? Dê-nos o meu passado! Quick! Minha profissão? Ahn... Eu sou um bartender. Vamos sentar e conversar sobre isso. Sim! Ele está começando a se lembrar! No dia depois do dia, você põe a bebida e ajuda a gente a esquecer de suas problemas. Você dá-lhe a força de se esforçar, para se prevalecer. Agora é a sua turnê. Pegue seu próprio advogado. Pegue-se! Lembre-se quem você é! Lembre-se! Esse cara parece o Constantine, esse exorcista aí. Esse cara com cajado. O Bronx, Bar da Sammy, um ano antes. Caramba! Vamos lá. Hum... Esse letreiro foi instalado recentemente, é a única coisa nova sobre esse lugar. Essas pichações são colocadas mais rápido do que dá para limpar. Parece que o departamento do lixo não pegou o lixo de novo. Estacionaram numa cidade de novo. O povo ama seu optimista. É... Se estacionar o carro aqui, vão roubar, né? Hum... Esse restaurante é um bom lugar para conseguir comida. Depois que Sammy fechar, talvez eu vá para lá arrumar um emprego. Beleza! Nosso personagem parece que trabalhava... É, eu escolhi bartender, né? Que é a profissão. Acho que... Provavelmente isso muda o começo do jogo também, né? Adolescentes gostam de jogar garrafa de cerveja de cima dessa ponte. Caralho! Essa árvore de vez em quando serve de... segundo banheiro para o bar. Que isso, velho! Só desgraça! Vamos entrar no bar. Opa! Logan, o que você está fazendo aqui? Esse cara me conhece? Eu não deveria estar aqui. Eu sei, mas eu preciso de uma ajuda. É meu irmão. Você lembra, Jonah? Ele está lá. Ele está mal. Mal mais do que eu, no meu dia pior. O seu aluno me chamou para me levar para casa, mas... Tá bom. Parece que o irmão desse cara, Jonah, bebeu pra cacete e está dentro do bar ali. Eu entendo. Eu vou trazer ele pra fora. Tá, ele não pode entrar... Ah, mano. Ele é um ex-alcoólatra. Esse cara, ele não quer entrar no bar pra não quebrar... Ahn... O progresso que ele fez na recuperação, né? Então ele está há um tempão sem beber e ele não quer entrar. Tá bom. Eu vou falar com ele. Tá bom. Vamos retirar o irmão do cara. Não vamos contar pra nossa chefa que esse cara está aqui fora. Vamos lá. Ahn... Ahn... Tudo bem? Eu me olho bem? Eu sinto que as coisas eu tenho que lidar com. Ahn... F*** isso. Depois de noite eu estou terminada. Eu vou descer. Beleza. Essa mulher está com raiva. Ela quer te demitir. Hum... O Jonah está aqui? O Jonah está aqui? Sim, o Jonah está aqui. E eu gostaria de parar. Eu pensava que o Logan fosse um tronco louco. Mas o Jonah? Ele é pior. Ele veio aqui todo twitchy e está ficando assustado. Ele pediu um whisky e eu lhe dei. Então ele começou a chorar. Então ele começou a chorar. Agora ele se solteu no bairro. Tá bom. O cara veio aqui, pediu um whisky. Começou a chorar e depois gritar. Ahn... O que que você fez? Eu liguei o seu irmão Logan, isso é o que. Mas parece que a sua sobriedade é mais importante do que ajudar o seu irmão. Mas talvez... Olha... Talvez você possa ele sair daqui. Ele sempre escuta para você. Ahn... Talvez eu possa tirar o cara de lá de dentro porque ele sempre me escuta, mas... Ahn... O quanto ele bebeu. Tá bom, ele bebeu pra cacete. Olha esse bar. Alguns stickers, uma jukebox. Uma cadeira colada com duct tape. Legal, mano. O detalhe nos cenários é tão legal nos jogos point and click. E a música também é muito boa. Trunkass, idiota. Eu deveria ter cortado... Ok, ela tá com raiva do cara. Bom, vamos falar com o cara aqui pela porta. Não é a Sami, sou eu, mesenga. Oh, é você. Eu só... Eu só não posso. Não. Não, não, espere. Só para parar. Eu me desculpe. Não é você. Você sempre foi bom para mim. Eu sei que você tentou. Isso só não funcionou. Só... Deixem-me alone. Ahn... O que que aconteceu? O que não funcionou? Eles. Eles simplesmente... Não vão sair. Espere, espere. Eu não posso. Eu não posso. Não até... Não até... Não. Não. Ele parece que tá ouvindo vozes, né? Na cabeça dele. Deixa eu entrar, Jonah. Quer dizer... Venha para fora, Jonah. Fale comigo. Ahn... Ele tá doido. Tá bom. Ahn... A mulher tá só preocupada com o bar, mano. Ela tá cagando pro cara. Eu disse... Tá bom. Ahn... Parece que tem uma chave aqui, né? Oh... A chave? Sim... Eu acho que isso vai funcionar. Por que que ela não abriu? Você não pensou em usar a chave? Não me olhe assim. Você quer a verdade? Eu não usava a chave porque Jonah tá me assustando. Eu ia dar a chave ao Logan, mas ele é um no-show. Eu acho que ele vai ter que fazer. Tá bom. Ela ia dar a chave pro irmão do cara, mas ele não apareceu. Tá lá fora. Vamos lá. Vamos entrar com a chave aqui. E ele tá assustando ela. Então vamos ver. Ih, mano. O cara... O cara tá com uma arma. Jonah. Abaixa essa arma. Eu não acho que eu posso fazer isso. Eles continuam falando comigo. Com eles pedindo, pedindo e chorando. Você não pode ouvir eles? Eles são tão... Você tá ouvindo vozes. Eu sei que isso parece louco. E eu tentava pretender que ela não existia. Mas agora, há tantos, tantos, tantos. Eu fecho meus olhos, eles estão lá. Eu tentava dormir, eles estão lá. Eu tentava beber. Eles ainda estão aqui. Ele ficou tão ruim, meu avô me tirou. Eu! Justo como eles tiraram meu irmão. Isso continua a ficar pior. Eu não posso fazer eles ir embora. Quem são eles? Cara... Ah, meu Deus do céu. Eu não sei se ele tá louco ou bêbado. Ahn... Jonah, me dá a arma. Não. Essa é a minha única forma de sair. Você não ia pegar isso de mim, por favor? Eu não posso parar eles. O que eu posso fazer é juntar eles. Se juntar a eles, mano. Ahn... Se juntar a quem? Os mortos. A armada dos mortos. Eles querem me juntar eles. O Exército dos Mortos. Que porra é essa, velho? O Exército dos Mortos. Ah, cara... Você pode conseguir ajuda, Jonah. Tem tratamentos pra drogas. Tem remédio. Quer dizer... Há tratamentos, remédios? Não. Isso aqui pode ser pior. Chega dessa merda, puxa o gati. Não. Se você tivesse que se matar, você já teria feito. Ahn... Me dá a arma. Quer dizer... Vamos conseguir ajuda pra você, eu prometo. Ah lá, mano. Convenci o cara. Obrigado. Você e o Sammy, mano. Você sempre foi bom para mim. E nesse livro. Você pode levar isso também. Ahn... Um livro? Um livro? Que livro é esse? Sim. Eu pensei que isso iria ajudar. É sobre espíritos e... Espíritos e coisas. Ele tinha técnicas para fazê-los ir embora. Mas eu acho que isso... O que é pior. Pegue-lo, por favor? Eu só não quero olhar. Tá bom. Que porra é essa? Certo. Vamos lá. Eu dou o Sammy uma desculpa. Maluco! O livro tinha... Isso foi um golpe de arma? De Jonah? Maluco! Eee, porra! Ae, porra! Ae, porra! Ae, porra! Ae, porra! Caraca, mano Caiu um raio no cara Mano, eu fiz essas coisas Isso foi um ano antes, né Ah, isso era um flashback, então, o bar Hum, olha A julgar pela vista Eu tô longe do Bronx Cara Eles conseguiram tirar o espírito de mim, né Pode guardar essa espada e me dizer o que aconteceu A minha memória ficou zoada Tudo bem, eu vou com vocês, vocês me explicam as coisas Caramba, que loucura, velho Esse cara parece muito Constantini, né Esse cara aqui Nossa, mano Que começo foda A julgar pela vista Você está em algum lugar no Brooklyn Bem longe do seu bar No Bronx Ah, como eu tava falando no começo O nome Unavowed Eu ia explicar isso Acho que eu já expliquei, inclusive Significa algo não declarado Algo que não foi dito Porque o jogo Provavelmente fala sobre Pessoas que vivem nas sombras, né Que não se mostram Ou coisas que estão escondidas nas sombras, né Maluco, que bagulho é esse? Esse homem foi cortado em vários lugares Você pode esperar Você só pode esperar que ele tenha morrido rápido O rosto desse homem foi destruído Pra além do reconhecimento Cacete Uma velha foi esmagada com a mesa O pescoço da mulher tá quebrado Num ângulo não natural Pelo menos a morte dela foi rápida Essa belíssima ruiva Foi empalada pelo coração Que isso, velho Eu não me lembro de nada Fui eu que fiz isso, mano Eu não poderia fazer isso Como que eu ia fazer tudo isso? Eu tenho medo de que você pudesse E, hum, você fez Você foi possuído Por algum tipo de demônio Isso te fez fazer coisas Você não se lembra? Um ano atrás Você matou aquele homem Jonah Em sangue de sangue E aquele bartender Então eu matei Eu realmente matei aquele cara E a bartender Há um ano atrás Então fui eu que fiz essas coisas O demônio O demônio que entrou em mim Pelo livro Fez eu matar todo mundo Eu pensei que fosse só um sonho Não, não é um sonho Mas foi um sonho Para alguns A história foi uma notícia Por semanas Todo distrito na cidade Estava procurando por você Como nós E é Fortunado Que nós nos encontramos Primeiro Essas pessoas no chão Estavam descobertas Usando as suas mãos A chuva Muita da parte do sangue De suas mãos Mas sempre vai estar lá Se você pode ver Ou não Cara Eu deveria me entregar Isso é horrível Não, Terry Caraca, velho Fui eu que fiz isso Possuído, então Olha essa mãozinha aqui Pingando sangue Cara Os detalhes de jogos Point and click Eram muito impressionantes, né Tipo, pra época Beleza A gente vai sair pela porta De trás aqui E eles vão seguir Vambora Tá bom Tem que abrir a fechadura aqui Tem água no chão Tem um cano aqui Tem nada aqui dentro Uma lixeira Um pano vermelho Cobre Hum Tem mais nada aqui, não Parece que não tem mais nada aqui Na lixeira, não O que é isso aqui? Ah, luz Ah, tá com um curto-circuito Vai ter um cano no chão aqui Oh, caralho Você tem que estar brincando This place Much has changed Creature Who are you And what is your purpose here? Purpose? You invited me You're mistaken I was summoned Across the void By you I say again You are mistaken You know I speak the truth I know what you are Gen-child I know you cannot speak False Nevertheless A beacon appeared A path was formed I nearly followed it O que é que eu faço aqui, mano? Nobody here has done such a thing Um That might not be entirely true Eli? On the roof I used a lot of power Probably enough to call the attention of Well, something like this Neophyte Mage Playing with forces You don't understand Foi o cara que chamou ele O Constantini A mage enough To burn you Into a greasy smudge Que que eu faço? I know a falsehood When I hear one I can smell your power Mageling You have not left You are nearly spent Beleza Eles não tem poder pra lutar And you, Gen-child Are so fatigued You can barely stand Tá, eles tão fracos Eu tenho que ajudar eles Ahn Eu vou falar oi Oi? Caralho, comeu minha cara Ele comeu Ele comeu minha cara Tá, eu tenho que usar os itens que eu peguei, mano Vou usar o cobre no fio aqui Tá, o cobre ficou no chão aqui Deixa eu ver o que eu faço com o cano Não dá pra usar o cano Tá, ele tá com fome o espírito Ah, olha só Ah, tem que dar um choque Tem que dar um choque nele Como que eu faço isso? Tem que ligar o fio Tá, peraí O fio tem que estar na água Ah lá, consegui, vamos lá Tomou um chocão, velho A criatura tinha dito que tava com fome E que ele foi chamado aqui Não é culpa dele Que tipo de coisa é essa? Ah, que tipo de dor é essa? Ele tá falando de mim, que eu sou um demônio? Ah, eu tinha um demônio dentro de mim, mas não tem mais A corrupção ainda está fechada dentro de você Por que você vem aqui para tormentar eu? Não tem um demônio, eu me enxergo de ele Você é um fio A corrupção lingers Criatura, você está na nossa merda Retoura de casa Do céu Você sabe que eu não posso Eu usei toda a minha energia para chegar aqui Eu não vou sobreviver a jornada de volta sem comida Eu tenho que alimentar Na carne humana Nesse mundo, nada mais vai me sustentar Ele tem que se alimentar de carne humana para poder voltar para o lugar de onde ele veio Senão ele não sobrevive à viagem E os corpos ali dentro que estão mortos? O que? Isso... Está... Eugh O que o demônio fala é verdade? O que tem carne? O que tem dentro deste bairro? Sim Sim, sim, tem Sim, só tem horas atrás O que tem carne? O que é perfeito Deixe-me consumir meu acol Potos, e eu te deixarei em paz Eu... Eu não acho que eu posso fazer isso Isso irá muito atenção Os policia estão certos se notar Não para mencionar que os vítimos dentro estão inocentes Eles têm famílias, amados, eles querem a abertura. Eu sou inocente também, mage-ling. Você me chamou, eu apenas respondi. Você me matou apenas por isso? Caramba! Isso fala verdade, Eli. Qual é a sua decisão? Espera, você colocou isso em mim? Sim. Eu... eu não sou o que tem que cortar a boca da coisa. Eu não posso decidir isso para você. O demônio tá certo. Ele foi chamado aqui pelo nosso mago. Deixa... Deixa ele comer ou mata ele? Eu vou deixar ele comer os corpos lá dentro. É a melhor solução. Eu vou ficar comente. Ele é o topo. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Sim. Eu acredito que eu posso fazer a jornada de volta e sobreviver. Obrigado por você, Jyn Child. Mage. Deleu-se, Spawn. Eu shall trouble você novamente. Caramba! Caraca! All in all, this was eventful. Yeah, eventful. We did fine work this night. We all did. Agreed. You showed immense fortitude. Especially for one in your... Situation. Ah, então... Eu posso ir pra casa agora? Ah, yeah. About that. Let me. One year has passed since your possession. You were wanted by the police for many violent crimes. You certainly can't go back to that bar of yours. Indeed. Although I could certainly use a drink after tonight. The demon that infested you? That creature we just defeated? Mere taste of what is out there. And they just keep coming. We need manpower. Look, you saw us in action tonight. It's obvious we need all the help we could get. Just as it is obvious your old life is gone. But we can help. We can give you a new identity. A new life. A new purpose. Normally there's a vetting process. But you've more than proved yourself tonight. So, what say you? Will you join us? Cara, eles disseram pra mim que eu fiquei um ano matando pessoas por aí. Que eu tô sendo procurado. Não posso voltar pra minha antiga vida. Eu vou me juntar a eles. Eles vão me dar um propósito. Eles vão me dar um propósito. Desculpa. Isso me parece muito menos... Crepe na minha cabeça. Nós estamos todos cansados. Nós podemos encontrar as arrangências de dormir em volta em nossa headquarters. O dormir parece ótimo. Por favor, meu nome é Eli. Esse é o Mandan. Bem-vindo ao Inavald, meu amigo. Confira-me. A sua vida nunca será a mesma. Caraca, mano. Então eu sou o Inavald agora. Eu sou um deles. Me deram um lugar bem legal pra ficar. Uma cama. Tem uma foto aqui. Ah, é eu e meus amigos. Ah, mano. Eu matei todo mundo. Quer dizer, esse cara aqui não tava lá dentro, né? Uma velha foto de você, Sammy, Logan e Jonah. Como que isso vem parar aqui? Foda, mano. É foda, mano. O cara matou os amigos dele. Vamos vim cá. Vamos ver quem tá aqui fora. Que porra é essa? Ela é um espírito, essa mulher? A mulher tava dentro da garrafa? Você saiu da garrafa? Você saiu da garrafa? Caramba, mano. Ela é um gênio? Você veio de uma garrafa e eu tô surtando. Eu não tô surtando. Eu só tô processando. Você me chamou de mundano? Tá bom. Ela falou que... Ela falou que o pai dela vai tá lá pra eu falar com ele e responder as perguntas por trás da curtida. vermelha? Mas eu quero ver uns negócios aqui. Um escudo. Ah, beleza. Tá, ela não quer que eu mexa em nada. Ah lá! Ó o maluco tacando bola de fogo. Uma foto dele com a mulher. Uma foto dele parece que com uma esposa. Beckett. Isso é bem antigo, né? Trajetórias de bola de fogo bem calculadas no quadro. Esse lugar é bem legal. É, eu acho que é meio que é. Onde você pode ver um cara que põe fogo sem pagar por isso? Mas, sério, me levou um tempo pra ficar acostumado com essas coisas. Não vai acontecer pra você na noite. Mas você vai chegar lá. Mais rápido do que você acha. De qualquer forma, eu tenho certeza que você quer caminhar por aí. Eu vou estar aqui se você tiver alguma pergunta. Tá bom. Eu vou perguntar pra ele umas coisas. Eu não sei por que não. Dá pra gente falar sobre o Zanavald? Eu sei um pouco sobre isso. O que você quer saber? O que esse nome quer dizer? Beleza, eles são uma polícia sobrenatural. Como que eu nunca ouvi falar? Como que eu nunca ouvi falar de vocês antes? É meio ridículo, né? Você sabe? Eu me perguntava a mesma coisa quando eu comecei. Eu quero dizer, nós estamos cuidadosos. Nós usamos veios. Eu não coloco fogo no Time Square ou qualquer coisa. Mas o segredo real é... Ninguém nos percebe. É meio incômodo. Os mundanos passam por truques mentais mentais para pretendermos que não estamos lá. Então, talvez o mundo mundano não seja pronto para nós ainda. Mas eles vão estar. Eles não têm uma escolha do jeito que as coisas estão indo. Ok. Ahn... Quanto tempo faz que o Zanavald estão aí? Nossa, um tempo realmente muito longo. Desculpa. Se você procurar uma leitura de História, Mandana ou Kalash são os que me perguntam. Assim que eu estou preocupado, nós fazemos um bom trabalho. Isso é tudo o que importa. Hum... Hum... Mais ameaças? O quanto são mais ameaças? Deixe-me dizer assim. Há 732% mais de ameaças do que já era. Dê ou dê ou dê 0,5. Há um ano, nós normalmente nos chamamos de uma vez por mês, se de tudo. Agora é quase todo dia. E eu e Mandana, nós somos os únicos que lidam com isso. Até agora, de qualquer forma. Caramba, eles faziam missões uma vez por mês, agora uma vez por dia. Tá uma loucura, né? Vou perguntar mais sobre outra coisa, deixa eu ver. Estou curioso sobre você. Hum... Quanto tempo você tá com o Zanavald? Caralho! Desde o presidente Nixon, esse cara tem quantos anos? 80? Quantos anos você tem? 92! Caralho! A mágica mantém ele jovem. Sério, 92? Yeah. It... It is what it is. Okay? I'm a mage. We live long lives. End of story. Magos vivem muito tempo. Hum... Por que você vive aqui embaixo? What do you think? Fire Mage here. I could easily burn this place to the ground if I'm not careful. I needed a place to practice and... A room insulated with stone was the obvious choice. Besides, I don't feel the cold, so it's quite cozy down here. Ah... Então você é um... Feiticeiro? Never use the word wizard. It's a social faux pas or something. I'm a mage. With a capital M. The capital is also important. At least that's what the books tell me. I never actually met another mage to find out. Ah... Esse fogo não machuca? Nope. Kind of tingles, but that's it. It's kind of like playing with light. At least when it touches my flesh. Clothes, though. I can burn them clear off and I won't even notice. Took about a decade and a dozen indecent exposure arrest before I managed to make my clothes fireproof. Ok, então ele tem roupas à prova de fogo. Levou bastante tempo, mas ele conseguiu. E ele não se queima com o próprio fogo. Interessante. Ahn... Vamos falar sobre outra coisa. Sure. Sobre a noite passada. You had time to process it? I know I have. To be honest, I'm just glad that the exorcism worked. It took 4 days of concentration to prepare that spell. Well, I gave it everything I had. 4 days of preparation to prepare that exorcism? Well, yeah. When you deal with demons, you don't leave anything to chance. Not to mention lightning. If I hadn't prepared, they could have fried you. Not to mention me. I just wish I hadn't summoned that... Thing. I know the creature was technically blameless, but... I'm still not sure we made the right call. Still. I suppose it's too late now. Ahn... Vou perguntar sobre umas fotos da parede dele, né? Sobre a família, sei lá. Look, I really wanted to get some practice in. Maybe next time. Hum, ele não quer conversar. Hum, uma foto apareceu na minha parede. Você sabe como ela foi parar lá? Huh, you too, huh? Wasn't long after I joined up that my first photo appeared. Scare the hell out of me. It's something to do with this building. It wants you to remember who you are. Who you were. Oh. Don't think about it too hard. I've been here 50 years and I still don't know how it works. Caramba, velho. Caramba. Ele falou que o prédio fez isso. O prédio colocou a foto aqui. Pra que a gente saiba quem a gente é. Quem são essas mulheres? Ele trabalhando. Cara, ele tem 92 anos, velho. Foda. Vamos lá pra cima. Ele disse que o prédio faz as fotos aparecerem aqui. Pra que a gente se lembre de quem nós somos. Hum... Vou falar com essa mulher sobre o Zanavald. Certamente. O que é a sua pergunta? Hum... O que eles fazem exatamente? Nós somos... Peacepers. Nós protetemos o mundo mundano dos atos do supernatural. Nós ajudamos quem nós possamos. Destrói os que nós devemos. E recrutamos aqueles que estão dispostos. Com você, eu suponho que nós fizemos todos os três. Caramba, então beleza. Eles são protetores que matam demônios, recrutam o que eles conseguem e salvam pessoas. Hã... Quanto tempo eles estão por aí? Quanto tempo eles estão por aí? Quanto tempo eles estão por aí? Mas o prédio do New York é apenas 400 anos. Quanto tempo que nós precisamos, nós estaremos aqui. Hum... Eles estão por aí milhares de anos, mas o pessoal de Nova York só tem 400 anos. A filial de Nova York. Como que eu nunca ouvi falar de vocês antes? Nós não estamos exatamente adorando a nossa presença. Nós preferimos isso dessa forma. Mas a verdade é que o último século já viu uma... diminuindo a necessidade para nossos serviços. As coisas certamente mudaram. Hã... Mudaram como assim? Sim. Eu gostaria de falar sobre outra coisa. Eu quero saber sobre... Sobre ela, né? Porque ela saiu da garrafa. Então, você é um gênio. O termo é gênio. E sim. Na minha parte do pai. E não, eu não tenho desejos. Ah, então o pai dela é um gênio. E ela é meio gênio? Hã... Quanto tempo você está com o Zanavald? Quando foi que a cidade se encontrou? 1624. Caralho! Sim, eu era apenas uma criança, mas foi ao longo daquela época. Ela está aqui desde... Ela está aqui há 400 anos. 418 anos. Não, 19 anos. Meu aniversário foi no ano passado. 419 anos. Caramba, ela está aqui há mais de 400 anos. Ahn... Fale sobre Eli. Eli é meu parceiro. E um amado, amado amigo. Nós salvamos vidas de um outro mais frequentemente do que podemos contar. Você e ele temos muito em comum. Você foi uma vez mundana, como você. É, eu dei uma perguntada pra ele, ele não falou muita coisa não. Ahn, sobre a última noite. Eu machuquei vocês. Tá bom, então... Ninguém me culpa por absolutamente nada. Isso é bom. Ahn, tem uma foto no meu quarto. Quem colocou? Eu não sei. Eu não estou sendo facetiosa. Eu, honestamente, não sei. Esse bairro tem um lugar de muitos agentes durante os séculos. E eles também têm sido dados... Dados. Fotógrafos e portratos de amados. Preciões preciosas, longas desde o perdão. Nós não nos questionamos. Nós apenas... Acertamos. E somos agradecidos por isso. É... O prédio simplesmente faz... Dá presentes pra gente. Não se esquecer de quem nós somos. Ah, beleza. Mesma coisa. Bom, ela me respondeu tudo que eu queria saber. Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu gostei demais do começo desse jogo. No próximo episódio, a gente vai estar avançando mais pra história. Conversando com o pai dela, sei lá. E, cara, que jogo bom, hein, mano? Esse jogo é muito bom. Espero que vocês tenham curtido. Fui.